Boa noite A hora de dormir chegou e com ela novos sonhos Chegou a hora de agradecer por esse dia Por mais perfeito que não tenha sido Que a noite serena acalme sua alma Que a luz das estrelas clareie a sua mente Que você possa ter sonhos lindos E uma perfeita noite de paz Diante das suas lutas e causas impossíveis Mostre que você tem fé Assim tudo aquilo que era impossível Se tornará possível Nada melhor do que um dia após o outro E a certeza de que Deus já nos preparou Mais um lindo dia de vitórias Abençoada noite A doce paz para uma noite linda de tranquilidade Bom descanso, lindos sonhos Sempre guardados por anjos de Deus Boa noite Bom descanso, lindos sonhos E aí Bom descanso, lindos sonhos E aí E aí E aí Bom descanso, lindos sonhos